Sabe aquele problema que toda costureira tem de pegar o alfineteiro, colocar do lado da máquina e costurar? Geralmente, quando você vai costurar tecidos maiores, o tecido passa por aqui e... E aí, você fica procurando o alfineteiro. E na maioria das vezes, você fura a mão e é um transtorno, certo? Então, eu estava analisando a minha máquina e percebi que ela tem esse pegador aqui. Geralmente, ela fica pra cá, certo? Então, eu estava pensando, como que eu posso utilizar esse espaço aqui pra fazer algo útil e que otimize o meu tempo de costura? E eis que eu tive uma ideia de usar essa parte aqui, esse espaço todo, pra fazer um alfineteiro. Mas não qualquer alfineteiro. Um alfineteiro que vá cuidar dos meus alfinetes, proteger e que eles não vão enferrujar. Então, bora pro vídeo. Então, eu peguei essa estampa aqui, que foi um recebidinhos da loja All Magazine. E se você quiser adquirir todos os produtos, tá com 5% de desconto usando esse cupom aqui que tá aparecendo na tela. Então, link na descrição. Então, eu peguei essa estampa aqui, que é maravilhosa. Eu cortei no tamanho de 12,5 por 10. E peguei duas fitas de cetim no tamanho de 25 cm cada uma. O tamanho desse quadrado aqui, desse retângulo, vai variar muito. Então, como que eu fiz a medição? Como que eu fiz esse molde aqui? Eu peguei e medi a largura e a altura. E tirei um centímetro. E aí, deu esse tamanho. Combinado? Então, você pode fazer de acordo com o seu espaço aí do outro lado. O que é isso que iremos fazer? Vamos marcar o meio da nossa peça. Pode fazer um vinco igual eu tô fazendo assim, só pra marcar aqui o meio, não tem problema. Tá vendo que aqui já tem um vinco? Então, tem mais ou menos um dedo, certo? Então, vamos fazer mais ou menos um dedo aqui do outro lado também, ó. Um centímetro. Prontinho. Tenho dois vincos aqui. E o que iremos fazer? Vamos pegar a nossa faixa, vamos ver qual é o meio, vamos vincar aqui o meio. Prontinho, tem o meio da minha faixa aqui. E vamos vincar aqui ao meio também. Prontinho, tenho o meio vincado. E eu vou pegar o meio da minha faixa e colocar no meio do meu tecido. A mesma coisa eu vou fazer com a outra. E vou colocar aqui no meio do meu tecido, assim. E o que iremos fazer? Vamos passar uma costura zigue-zague em cima da nossa fita. Feito isso, nosso projetinho, ele fica assim. E agora, iremos fazer a costura. A próxima costura. Pra essa costura, iremos fazer o seguinte. Vamos alfinetar essas partes aqui no meio. Então, é bom que você pegue um alfinete só. E alfinete... E alfinete... Assim, entendeu? E a partir daí, a gente vai colocar aqui ponta com ponta, frente com frente. Lembrando que a costura não pode passar aqui por cima das fitas. Então, preste bem atenção. E vamos unir ponta com ponta. E vamos passar um ponto reto em volta da peça toda. Só deixando essa abertura aqui, pra gente desvirar a peça. E assim fica a nossa peça depois de costurada. E agora, é só desvirar. Cuidado com o alfinete aqui. Se você quiser já tirar o alfinete aqui, ó. Pode já tirar o alfinete. E desvirar a peça. Ele fica assim, parecendo uma malinha, né? Uma mala de viagem, certo? Mas é isso mesmo que eu quero. Agora, iremos pegar uma palha de aço. Sim, sim. Uma palha de aço que você tem na sua cozinha. Vamos pegar um pedaço e vamos colocar aqui dentro, bem fofinho, pra fazer uma almofada. E por que que vamos escolher a palha de aço? Porque a palha de aço, ela deixa o alfinete mais pontudo, né? Mais afiado. A função da palha de aço no alfineteiro é fazer com que o seu alfinete não enferruje e sempre mantenha ele afiado. Então, a palha de aço é praticamente um afiador de alfinete. Então, utilize a palha de aço pra você fazer o seu alfineteiro. Então, vamos aqui pegar um pedacinho. Vamos afofar bem ele aqui. E vamos colocar aqui dentro. Pode utilizar a tesoura pra colocar aqui dentro, não tem o menor problema. Prontinho, ficou fofinho. Vamos pegar mais. Eu acho que essa palha de aço inteira vai caber aqui. Vamos afofar bem aqui. E vamos colocar. Coloca bastante até deixar ele bem fofinho. Uma palha de aço coube todinha aqui no nosso alfineteiro. E como que iremos fazer a próxima costura? Simples. Vamos pegar aqui e fazer uma costura zigue-zague aqui, colocando essas pontas aqui pra dentro. Ok? Então, vamos colocar essas pontas pra dentro e passar um zigue-zague ou uma costura reta. Você escolhe. Depois disso, é só você afofar aqui mais, assentar a sua almofadinha e colocar aqui de baixo. E prender aqui com um laço. Bem forte pra não sair. Se você quiser dar um nó, pode. Se você quiser dar um nó ou um laço, pode dar um nó ou um laço. E pra completar o nosso tutorial, a loja All Magazine deu esses alfinetes da marca Círculo pra gente colocar no nosso alfineteiro. Então, vamos abrir e vamos colocar no nosso alfineteiro. E aí, você gostou desse tutorial mega legal? Lembrando que se você quiser adquirir essa estampa linda da loja All Magazine, o link vai estar aqui na descrição. E você que é inscrito aqui do canal, seguidor aqui do canal, você tem 5% de desconto com esse cupom que tá aparecendo na tela. Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição, você só adquirir o seu tecido pra fazer esse mega tutorialzinho lindo que a gente fez hoje. Combinado? All Magazine, muito obrigado pelos tecidos. Eu adorei os recebidos e eu vou fazer várias costurinhas aqui. E você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e já passa lá na loja All Magazine pra pegar seu tecido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e qualquer sugestão também, deixa aqui nos comentários. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e me segue nas redes sociais, caso você ainda não me segue. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!